O pacote com cerca de 40 medidas do governo Sartori que propõe, entre outros fatores, a extinção de diversas fundações públicas e o parcelamento do 13º salário foi criticado por boa parte dos servidores públicos que consideram o projeto mal intencionado e prejudicial para o Estado. Diversas representações sindicais e trabalhadores do Estado estão concentrados desde terça-feira na Praça da Matriz protestando contra o pacote. Estamos protestando e tentando impedir que esse governo ilegítimo consiga desmontar o serviço público em fundações que são fundamentais para o desenvolvimento e para a geração de serviços deste Estado. Isso é uma brincadeira de maldade, de má fé por parte do governo, porque não é um projeto dessa natureza sabendo, por exemplo, que isso será judicializado logo ali adiante. Então querem mexer em determinadas coisas que estão consolidadas e dizem que isso é mera expectativa de direito. Não existe isso, muito pelo contrário. O que eles estão dizendo que vão economizar hoje, botando na conta dos trabalhadores, será judicializado mais adiante. E por consequência, o contribuinte, enquanto cidadão, é que vai pagar essa conta de qualquer maneira, porque o dinheiro que está no cofre do Estado é dinheiro nosso, de qualquer um de nossos contribuintes. Uma das medidas contidas no pacote do governo estadual é a extinção da Fundação Cultural Piratini, responsável pela TVE e a FM Cultura, empresas de comunicação pública do Estado. O governo estadual afirma que as emissoras não serão extintas e sim readequadas pela Secretaria de Comunicação do Estado. Mas os funcionários da TVE contestam a medida. O novo pacote proposto pelo governo Satori pode atingir negativamente a cultura gaúcha. É como se você chegasse para uma pessoa e dissesse assim, o que que tu prefere cortar? O teu braço, a tua perna, a tua cabeça ou o teu coração? Eu acho que qualquer corte no setor da cultura é arrancar o coração do Estado. Trazendo isso, gente, cultura é investimento, não é custo. Outra questão, já que se fala tanto em dinheiro, quantos trabalhadores da cultura, escritores, roteiristas, cineastas, músicos, iluminadores, o cara da bilheteria, o cara que vai vender pipoca lá na frente do teatro, quantas dessas pessoas vão perder o seu ganha-pão? Então, vamos lá.